Então a gente começa aqui, ó Aô, seus mãos acabam Mais de uma vez Difícil demais te amar assim Minha timidez tem que ter um fim Preciso perder o medo de falar Pra não te perder vou me declarar Morro de saudade quando você some Dá uma vontade de gritar teu nome Quase uma loucura, uma obsessão Pra me sentir feliz só tem uma saída Fazer você ficar de vez na minha vida Perto dos meus olhos e do coração Eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia, toda noite O meu sonho é você Eu te amo É paixão que não tem fim Dou a vida por um beijo Quero ter você pra mim Errei um monte, solo Difícil demais te amar assim É ensaio Minha timidez tem que ter um fim Eu preciso perder o medo de falar Pra não te perder vou me declarar Morro de saudade quando você some Dá uma vontade de gritar teu nome Quase uma loucura, uma obsessão Fernando Gomes Pra me sentir feliz só tem uma saída Pra me sentir feliz só tem uma saída Fazer você ficar de vez na minha vida Perto dos meus olhos e Perto dos meus olhos e... Giz! Canta aí você de cara Canta aí você de cara Eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia, toda noite O meu sonho é você Eu te amo Eu te amo É paixão que não tem fim É paixão que não tem fim Dou a vida por um beijo Quero ter você pra mim Eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia, toda noite O meu sonho é você Eu te amo É paixão que não tem fim Dou a vida por um beijo Quero ter você pra mim Dou a vida por um beijo Quero ter você pra mim Dou a vida por um beijo Quero ter você pra mim A paixão de lá Fernando Gomes Roça em Rô Leandro, lembrei de uma música aqui Dos meus ídolos Monstros Sagrados É de se útil Mas bem assim Parecia um sonho A gente fica junto Andar a pé na chuva Sem medo de amar Lembrar De tudo o que vivemos Das tardes de domingo Da mágica do olhar Aceitar que tudo se perdeu Amor, não dá Ouvir meu coração pedindo Pra você voltar Foi passando o tempo E eu não sei Me controlar Não dá Ficar sem você Não dá No porta-retrato A gente se abraçando Momentos que ficaram Difíceis de esquecer Oh, 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 oh Te amo Sei que ainda me ama Bateu saudade e chama Que eu volto pra você Aceitar que tudo se perdeu Amor, não dá Ouvir meu coração pedindo Ouvir meu coração pedindo Pra você voltar Vai passando o tempo E eu não sei Me controlar Não dá Ficar sem você Não dá Oh, oh, oh Não dá Ficar sem você Não dá Não dá Não dá Não dá Ficar sem você Não dá Aô, treino Maraca Você puxou um misão aí Me lembrou uma aqui Ihhh Aô, Ataí Alexão Te amar Te amar foi um erro Foi um erro Te amar Mas eu erro outra vez Se acaso precisar E você não me arrependo Nas loucuras que eu já fiz Por você estou sofrendo Mas te amar me faz feliz E o quê? O amor é um laço aberto Muito perto Tira o certo Esperando alguém cair Iludir Se ferir Seu amor é desse jeito Manhoso Safado e gostoso demais O amor é um prato quente Atraente Envolvente Faz a gente se servir Engolir Repetir Seu amor é um jeito bom De viver Eu não vou te esquecer Nunca mais Teu amor é um jeito bom Eu não vou te esquecer Nunca mais Nunca mais Seu amor é um sabor de saudade Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Foi rico de amor E hoje estou tão só Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Foi rico de amor E hoje estou tão só E hoje estou tão só Eu estou no meio De dois monstros sagrados Aqui Do meu lado direito Xande Gomes É Gomes né bicho Faz parte da família É da família É primo Que satisfação está com você Que honra bicho Pô galera Só para quem não sabe Esse cara aqui Já gravou mais de 100 DVDs Um dos maiores percussonistas Do Brasil E foi percussonista De ninguém mais Ninguém menos Que Bruno Marrone É brincadeira? Flores sem vida Ele toca Zezé Toca com Zezé Rossenhol Fernando Gomes Rossenhol Vamos mandar então Para a galera Essa é bonita demais É bonita demais Vou ver se eu consigo tocar Vamos aí Um, dois, três Quero o seu amor agora Não há saudade depois Seu carinho pela vida fora Antes que o fim Para entre nós dois Quero sua companhia Caminhar na mesma direção É certo que ao certo dia A vida nos separe Em alguma estação Quero flores em vida Teu sorriso a me iluminar As lágrimas de despedida Não estarei por perto Pra enxugar Eu quero viver a vida Quero flores em vida Colidas do jardim do amor Eu quero viver a vida Quero flores em vida Colidas do jardim do amor Do nosso amor Quero flores em vida Quero flores em vida Teu sorriso a me iluminar Armas de despedida Não estarei por perto Pra enxugar Diz aí você de cara Eu quero viver a vida Quero flores em vida Colidas do jardim do amor Eu quero viver a vida Quero flores em vida Colidas do jardim do amor Do nosso amor Do nosso amor Do nosso amor Na próxima Na próxima O Reinaldo Meirelles vai tocar pra ti A galera não vai ver tanta mastigação aqui, tá? Eu vou largar o violão pra ele, bicho Teu olhar Sempre está muito longe Em um lugar Que se chama solidão Chego a pensar Que você se esconde Na minha paixão Sempre a voar Sempre a voar Pensamento distante Eu me pergunto O que foi que fiz Mas são palavras Que ninguém responde Te vejo infeliz Você deve estar Com medo de cantar Que seu amor Por mim acabou Sempre a voar Sempre fingiu Nada sentiu Na hora de cantar Na hora de amar Eu vejo o sol Se afastando do horizonte Igual você Se escondeu de mim Não sei porquê Um amor que era tão grande Foi ficando assim Você deve estar Você deve estar Com medo de cantar Que seu amor Por mim acabou Sempre fingiu Sempre fingiu Nada sentiu Na hora de amar Com medo de cantar Que seu amor Por mim acabou Sempre fingiu Nada sentiu Na hora de amar A gente sente Quando tudo acabou Quando o encanto Da paixão sumiu Um sentimento Que só meu coração descobriu Você deve estar Com medo de cantar Que seu amor Por mim acabou Sempre fingiu Nada sentiu Você deve estar Vai, valeu! Ficou Com medo De cantar Que seu amor Por mim acabou Sempre fingiu Nada sentiu Na hora de amar É Rociro! Ensaio do Fernando Gomes! É ensaio, gente! É ensaio! É ensaio! É ensaio! Fala por aí Que não me ama Você jura que já não senti mais nada Mas a noite Mas a noite A pesadela em sua cama Solidão Na madrugada Telefone na parede Desligado Em meu nome Em sua agenda Rabiscado São sintomas De paixão De paixão Mal resolvida De amor Mal acabado Você deita Mas o sol não se levanta Faz de tudo Pra dormir Não adianta Tá morrendo De saudade Por orgulho Não vem me procurar Quem esqueceu Não chora Quem chora Ainda lembra Quando se esquece E rasga Não se rabisca a agenda Quem esqueceu Não chora Se enrola pela cama Se ainda Perde O sono É que ainda Me ama Ensaio Rossin Rô Moçada Você deita Você deita Mas o sol não se levanta Faz de tudo Pra dormir Não adianta Tá morrendo De saudade Por orgulho Não vem me procurar Quem esqueceu Quem esqueceu Não chora Quem chora Se enrola Se enrola pela cama Se ainda perde o sono É que ainda Me ama Me ama Por isso Resolvi ligar Pra contar que sonhei Com você Alô É tão bom ouvir de novo A sua voz Apesar da distância Que há entre nós Tem uma coisa que eu preciso dizer Na verdade Eu liguei Esse sonho Inventei Pra te ouvir E pra contar que chorei Solidão tava doendo em mim Oh, ah Eu só menti pra não sofrer Oh, ah Eu só queria te dizer Tô morrendo Tô morrendo de saudade De você Alô Tô ligando pra saber Como você está Tava à toa e por isso Resolvi ligar Pra contar que sonhei com você Alô É tão bom ouvir de novo A sua voz Apesar da distância Que há entre nós Tem uma coisa Que eu preciso dizer Na verdade Eu liguei Esse sonho Inventei Pra te ouvir E pra contar que chorei Solidão tava doendo em mim Oh, ah Eu só menti Pra não sofrer Oh, ah Eu só queria te dizer Tô morrendo de saudade De você Tô morrendo de saudade De você Eu tô morrendo de saudade De você Eu tô morrendo de saudade 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 Essa é a história de um novo herói Cabelos compridos a rolar ao vento Pela estrada no seu caminhão Amado no peito à sombra de um dragão Tinha um sonho ir pra Nova York Bebar a namorada Fazer seu caminhão Voar nas nuvens Mas enquanto isso Na estrada Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem Te buscar Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem Te buscar A outra Legal, cara, olha aí Galera, Fernando Gomes lá no Instagram Fernando Gomes cantou Satisfação Acessa lá, vocês vão ver umas coisas engraçadas lá Mas não liguem, ele tá cantando também É verdade, lá tem bagaceira Vocês que são igual a nós aqui Nós gostamos da bagaceira Gostamos da moda boa, moda de viola Do rock'n'roll É ou não é, Xande? Música é música Xande Gomes, como é que te acha lá, Xande? Xande com I, Gomes com Z no Instagram E também aqui no YouTube Xande com I, Gomes com Z no final Tu é Gomes com S, né? Com S Pô, separados por um Z É, bicho Mas depois dessa bagaceira aqui O meu nome já virou no Z lá Nós fizemos, tortemos tudo aqui, né? Claro